Ela tá falando de mim. Sou o amor da sua vida? Eu ainda tô irritada com você. Hector, o que que você... E isso é por tentar matar o meu neto. Neto? Ela tá falando de mim. Não. Não pode observar o meu primeiro encontro com o Ryder. Ele nem vai saber que eu tô lá. Ah, eu me escondo naquele arbusto do seu jardim. Mas ele vai ver você. Você nunca viu? Eu sei, mas... O quê? O que é? Desambafa. Eu não consigo, sabe? O que que é? É que eu nunca tive coragem de dizer pra Glória o que eu sinto por ela. E o que é? Então eu... Fala logo, menino. Eu nunca tive coragem de dizer pra Glória o que eu sinto por ela. O que eu sempre senti por ela. Tá, então não fala. Tchau. I like you, I'm your bug with your boyfriend. Come on, let's lean, handle what I do. Um demônio pessoal. Você vai me obedecer? Ah, não. Eu sou uma princesa e eu não posso mandar... Tchau. Tchau. Obrigado.